Fala rapaziada, tudo jóia, firmeza? Pessoal, hoje eu gostaria de passar para vocês algumas informações muito importantes da gente se observar, da gente obter essas informações para que a gente possa proteger melhor os nossos pássaros, as nossas aves nessa época de mudança brusca de temperatura e em época de temperaturas extremas ou seja, ou frio demais ou quente demais mas eu vou trazer observações, pessoal, que geralmente você não vê as pessoas falando porque eu vou trazer observações, primeiramente, para que você entenda como funciona a temperatura de um pássaro, qual é a temperatura média que uma ave tem como que a gente pode fazer para proteger, algumas dicas que vai fazer a gente evitar alguns problemas futuros, beleza? Vamos levar essa dica hoje como se fosse uma espécie de um bate-papo eu vou trazer por partes e você vai entendendo certinho mas antes disso, vamos com música, né? Música aqui na rádio Dicas sobre Pássaros com o Márcio Lobão brincadeira, galera, vamos nessa Amor da minha vida, daqui até a eternidade nossos destinos foram traçados na maternidade Vamos para o vídeo, para, não dá para cantar não Música 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 Selecta Rovani Seleção de matérias-primas e garantia de nutrição Então vamos nessa, né rapaz? Vamos nessa, rapaziada É o seguinte Muita gente não sabe, pessoal Que a temperatura corporal dos seres vivos Animais, etc e tal Pode variar de acordo com a espécie Eu vou usar esses exemplos para servir apenas como Uma observação a mais Para nós, seres humanos, começarmos a cuidar um pouco melhor aí Dos nossos animais, beleza? Vamos lá Um exemplo bem fácil de fazer Um cachorro, a temperatura dele não é a mesma de nós, seres humanos Uma ave não tem a mesma temperatura nem dos seres humanos Nem do cachorro Usando isso como exemplo aí, como parâmetro Tá, pessoal? Então, pessoal, às vezes a temperatura pode até estar boa para a gente Mas será que está boa para o nosso animal? Essa é a pergunta aí É uma observação que a gente tem que fazer Eu vou usar alguns exemplos com ave, é claro Mas que fiquem alerta para todo tipo de animal, beleza? Pessoal, para você que já teve a oportunidade De tocar numa ave doméstica aí Com a mão Tocar na pele da ave Com certeza você já percebeu Que a pele dela É um pouco mais quente De que o normal Isso, pessoal É porque as aves são homeotérmicos Ou seja, possuem sangue quente Mesmo quando a temperatura não é favorável Ou seja, mesmo quando eles estão em um ambiente frio Eles podem manter essa temperatura corporal um pouco mais quente Beleza? Talvez você não tenha percebido o quanto ela é quente Porque ela é bem quente Vou citar um exemplo aqui Comparando com nós, seres humanos Para vocês verem Que a temperatura da ave realmente é diferente da nossa A temperatura em média das aves Ela fica em torno de 39 a 42 graus Celsius Ou seja, 39 a 42 graus Celsius Mesmo quando o ambiente está frio Como eu falei agora há pouco Mas isso acontece, pessoal Graças à termorregulação Digamos que são mecanismos Que a ave usa Para controlar essa temperatura Através da plumagem Como todo mundo já sabe E também através da língua e do bico Pois é, as aves ajudam a controlar A temperatura corporal através da língua e do bico Vou fazer um exemplo para você ver Como a temperatura da ave É alta quando se compara a nossa dos seres humanos Ou seja, um pássaro saudável Em bom estado de saúde A temperatura dele é diferente da de nós humanos Porque um pássaro com a sua temperatura normal média É a mesma temperatura de um ser humano Quando está com febre e alta Beleza? Vou explicar para vocês Quando nós, seres humanos Chegamos a 39 graus A 40 graus 41 até mesmo 42 Que é a média da temperatura corporal de uma ave Nós estamos doentes Nós estamos com febre E para a ave, isso é o normal dela Entendeu para entender, né, pessoal? Por isso, as nossas aves precisam, tá De cuidados especiais Ou seja, precisam de proteção especial Principalmente quando a temperatura é de clima mais intensa Tá Ou no inverno, ou no verão Ou seja, ou quente demais Ou frio demais E o nosso país costuma variar muito Nessa questão de temperatura Vou falar algumas coisas sobre o inverno E depois a gente fala sobre o verão Beleza? Por ter a sua temperatura corporal Né, alta Por ser tão alta a temperatura corporal de uma ave O inverno é uma das estações mais perigosas Para os pássaros Tá, pessoal? Por que, ô, bom? A perca de calor corporal é muito grande Tá Eles ficam mais suscetíveis Digamos assim A doença Durante esse período Entendeu, pessoal? Então, durante esse período É mais comum Aparecer as doenças Principalmente doenças respiratórias Então a gente tem que ter um certo cuidado Esse ano mesmo Eu estou recebendo bastante pessoas Me procurando com as aves Com problemas respiratórios Ou seja Respiração sibilante Chiado Ficando rouco Geralmente isso acontece Justamente nessa época Né Dessa mudança de temperatura Quando passa de uma temperatura mais quente Para uma temperatura mais fria Porém Na grande maioria das vezes A gente até dá uma dica Para o amigo Amigo, não faz isso Não faz aquilo Usa isso Isso aqui Sempre iniciando aí Com o tratamento natural Mas eu percebo Que as pessoas às vezes Não fazem o que a gente fala Né Pô A primeira coisa é proteger o teu pássaro Da temperatura Ou seja Do frio Da corrente de ar E aí o cara Mas estou colocando remédio Aqui ó Com a ave do lado de fora Para cantar Aí fica difícil Tá pessoal Então a gente tem que entender Que nessa época Nossos pássaros Ficam mais frágeis Fica mais fácil O aparecimento de doença Principalmente doenças respiratórias Então mantém o teu pássaro Dentro de casa No lugarzinho protegido Desse ar gelado Beleza? Então pessoal Mesmo no inverno É importante que você Deixe o seu pássaro Tomar banho de sol Só que existem Algumas observações Não vai colocar teu pássaro Para tomar banho de sol Quando estiver ventando Tá? Esse choque térmico Do pássaro Que está ali Né? Num solzinho Tomando ali E tal Mais aquecido Recebendo aquele ar gelado Pode prejudicar A tua água Então o importante É que você coloque ela Para tomar banho de sol Que inclusive Ela adora Tá? Esse banho de sol Aí do inverno Só que coloca No momento Que não estiver ventando Beleza? A gente sabe Que o banho de sol Fornece aí A vitamina D O sol também O banho de sol Ajuda na imunidade Da ave Ajuda a ave A controlar a temperatura Então tem vários benefícios Beleza? Por isso pessoal É muito importante A gente manter Né? A proteção aí Nas nossas aves Então tipo assim Tem muita gente Que fala Pô Eu tirei o pássaro Estava lá fora Na varanda Leva corrente de ar Coloquei para dentro Em parte Já é uma maneira De você proteger Porém Existem algumas coisas Que a gente pode fazer Para melhorar Essa proteção Tipo Não colocar Esse pássaro Em um corredor Um exemplo Onde passa A corrente de ar Ou próximo De uma porta Ou uma janela Onde está sempre Levando Aquele ar Que vem de fora Tá pessoal? Principalmente A noite Deixar esse pássaro Encapado Pois muita gente Simplesmente Põe dentro de casa E joga o pássaro Na parede A parede Passa também A temperatura Então a parede Está mais fria Vai ficar sempre Jogando Aquele ar Mais frio Na gaiola Entendeu? Então tipo Vamos cobrir Proteger um pouco Melhor Esse pássaro Beleza pessoal? O pássaro coberto Digamos que 50% Da temperatura De fora Já está Protegida Está bloqueada Aí no caso Dos viveiros Tem viveiros Que na verdade São gaiolas grandes Essa dá para você Colocar na parte Interna da casa Dentro de casa Agora aqueles viveiros Que são feitos Fixos no lugar Se você conseguir Cobrir Com um lençol Uma manta É muito importante Porém Não é indicado Que você cubra O viveiro por inteiro Sem deixar A luz Natural Passar Por que? É importante que você deixe uma parte Do viveiro descoberto Para que o teu pássaro Continue Observando Lá fora E vendo A luz Natural Do dia Ou seja Quando escurece E quando amanhece Isso é muito importante Também Alguns especialistas Pessoal Não recomenda Que você Dê banho Nas tuas aves Em épocas muito frias Beleza? Eu sei que você pode dizer Pô Mas eu não dei o banho Ele foi lá Ele mesmo No bebedouro Estava tentando tomar banho Acontece Existe Porém Especialistas Afirmam Que Se você der banho Numa época muito fria Onde o pássaro Vai demorar A secar A plumagem Isso pode facilitar O aparecimento De doenças Como fungos E bactérias Porque a plumagem Além de ser delicada Ela vai demorar A secar Então o teu pássaro Vai ficar úmido Por mais tempo Beleza? Então é importante A gente ter essa visão A não ser Que mesmo No tempo frio Você foi dar um banho De sol O sol esquentou um pouquinho Dar um banho na ave Não vai ter problema Porque ele está Com a temperatura Digamos que normal Natural Agora se estiver No frio mesmo Aí eles não Recomendam o banho Beleza? Outra informação Que é muito importante Eu passar para vocês Durante a época de frio As suas aves Gastam muito Mas muito Energia Beleza? Então é importante Pessoal A gente sempre alimentar Bem As nossas aves Nessa época Por que ela gasta Tanta energia ao máximo? Porque ela Gasta energia Para tentar manter A sua temperatura corporal Dentro da média Entendeu pessoal? Então tipo Nessa época Você vai perceber Que ela até come Mais do que o normal Já quando se trata Do verão Ao longo do verão As aves Costumam ter menos problemas Principalmente Problemas respiratórios Diminui muito Essa porcentagem Mas é importante A gente evitar O sol muito forte Muito quente Geralmente A gente indica Que você dê banho De sol no teu pássaro No início do dia Ou no finalzinho Da tarde Quando a temperatura Não está tão quente Beleza? Tem alguns amigos Que usa A técnica Digamos assim De colocar o pássaro Para tomar um banho De sol Com o sol Um pouco mais quente Para que o sol Também ajude A eliminar parasitas Beleza? Isso é verdade Os parasitas não gostam Daquela temperatura Solar Porém tem que ter um limite Não pode deixar muito tempo Senão também vai prejudicar O teu pássaro Outra observação Que quase ninguém fala E muita gente vai discordar Não tem problema Segundo alguns especialistas Em dias de sol Muito quente Não é recomendado Você deixar o teu pássaro Na sombra Quando eu falo Na sombra Não estou falando Teu pássaro protegido Na varanda Dentro de casa Geralmente Aqueles corredorzinhos Onde a sombra Fica só cobrindo a gaiola Tá? E praticamente Dois dedos depois Já bate o sol Já tem a luz solar Eles não recomendam Que você faça isso Pessoal Porque é o seguinte Mesmo teu pássaro Estando na sombra E o sol tão próximo As correntes de ar Sofrem muita variação Isso pode trazer problema Inclusive Existe aquela possibilidade De teu pássaro Estar na sombra E estar recebendo Todo aquele sol Tá? Porque ele está muito próximo Entre a sombra E onde bate o sol Beleza? É bom ter cuidado Com isso aí Tem pessoas que deixam O pássaro o dia todo Nessa situação E isso Digamos que complica Um pouco A saúde Do teu pássaro Lembrando também Nessa questão De corrente de ar As correntes de ar Pessoal É um problema Para nossas aves Durante todo o ano Então a gente tem Que ter cuidado Com a questão De corrente de ar E mudança brusca De temperatura É sempre bom As nossas informações O clima O clima O mais importante Diferente Beleza? Beleza? Para te auxiliar Nesse caso Em específico Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi mais um vídeo Diferente para vocês Beleza? Tamo junto aí Um abraço Para todo mundo Dos grupos Deixa eu ver Deixa eu ver pessoal Acho que eu estou Em quatro ou cinco grupos Ou seja Dica sobre pássaros 1 Dica sobre pássaros 2 Papo de coleiro Lá do amigo Daniel Chebeiros e passarinheiros Lá do amigo alemão Do Mauro também Eu também sou fã Do Facebook Eu acho que só estou nesse Se não me engano Se eu estiver enganado Pessoal desculpa Eu saí de muitos grupos Quase não estou Em grupo nenhum Beleza? Então vai um abraço Para todo mundo aí Dos grupos Que sempre está fortalecendo A gente aí Fica todo mundo com Deus Vamos de música Exagerado Jogado a teus pés Eu sou mesmo Exagerado Deixa pra lá Vamos embora Até a próxima